Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um final de semana maravilhoso e que pedimos a Deus que Ele nos envie o Espírito Santo com muita luz para todos. E hoje eu vou mandar um beijo para Maria Oliveira dos Santos, na Bahia. Luciene Sena Silva, ela é presidente da Associação da Champado Diamantina. Professora Clair, Santa Catarina, Rosinha Rosa, de Petrolândia. Fátima Gomes, Maria Glória Carneiro, Aliette Jorge, Márcia Ramos, Bianca e Leandra, que é um canal, elas têm um canal, gente, muito interessante. Gineci Caldeira, Elisabeth Menezes, Mato Grosso, Nivaldo Mireles, Cachoeira Pajeou, todos os meus inscritos, Ana Sapeli, Ana Machado, Ana Adélia, todos vocês, que Deus abençoe a todos. E como eu disse, estava fazendo uma bomboniere e eu vou mostrar para vocês hoje também uma bomboniere que é uma peça reciclada. Olha, gente, como ela ficou, viu? Olha. Toda daquela palhinha, aquela palhinha que a gente tira, ela seca do pé. Às vezes eu tiro, guardo, tudo, porque na hora da necessidade a pessoa faz outras peças, porque nós estamos tendo muita chuva por aqui e a chuva vai... não aparece o sol para secar as fibras. Então, eu estou utilizando essas porque no momento as minhas fibras estão sem secar, né? Estão com secagem demoradas. Então, para você ver, essa daqui é aquelas palhinhas que a gente vê no pé, a gente tira aqui até essa trama. Essas palhas não mofam de jeito nenhum. Elas ficam sempre boas, natural, certo? Elas não têm mofo nenhum. As outras, quando elas ficam brancas, geralmente, elas criam o fungo. E às vezes, eu não sei se vocês conhecem aquelas pedrinhas de naftalina, umas pedrinhas branquinhas, né? Tem nos mercados. Aí eu coloco, às vezes, quebro, faço um pozinho, boto numa mochilinha e jogo junto das palhas. Para quê? Os fungos não aparecem. Isso daí também é uma proteção que a gente, durante essa caminhada, essa jornada que eu trabalho com a fibra da bananeira, a gente vai procurando o antimofo. No mercado tem aquelas pedrinhas de antimofo com a naftalina. A gente bota um pedacinho da naftalina porque é um cheiro forte. Aí não entra fogo, não cria fogo. Então, cada dia que se passa, eu vou lembrando o que eu faço com as minhas fibras. Então, esse eu passo sempre para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu achei bonita. Daquelas pecinhas que a gente compra na loja de R$ 1,99, né? Que hoje não tem mais R$ 1,99. Geralmente é mais caro, né? Mas a gente encontra ainda esses plásticos, esses plásticos bem fracos. Esse daqui estava quebrado também. Até que eu não vou jogar, né? Porque a gente tem que preservar a natureza, a gente tem que procurar não poluir, né? Porque Deus dá uma coisa tão maravilhosa, gente, né? Vamos pedir sempre a Ele, a luz, a luz do Espírito Santo que sempre ilumine a gente, que nos fortaleça na fé, que nos dê saúde e paz, né? A gente ainda não passou essa pandemia, mas nós vamos superar com fé em Deus. E a gente vai sempre ter a proteção dEle. Vamos se agarrar na fé. Essa daí a gente não pode deixar de ter, porque nós precisamos de Deus. Ele é tudo que nós temos. Então, gente, vocês estão vendo aqui a tampinha como ficou por dentro, olha. Parece um prato. Aqui eu botei, fiz esse pitózinho aqui, ó. Fiz um rolinho da fibra. Depois eu botei a cordinha, olha como ficou. Então, é isso que a gente sempre tem que ir inovando, procurando, né? Que a gente possa estar sempre junto. Então, vocês curtam, se inscrevam, né? Compartilhem com seus amigos, porque quanto mais o canal cresce, mais a gente também tem coisas para mostrar, né? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso, certo? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana cheia de vitórias, de sucesso. É tudo que eu desejo de bom. Um beijo no coração. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.